Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel Lucas e hoje vamos dar continuidade a nossa aula de construções geométricas com regra e compasso. De antemão, peço para que os alunos que ainda não assistiram a aula 1, vá no link da descrição e assista, pois alguns conceitos que serão abordados nessa aula de agora foram descritos com mais detalhes na aula 1. Então, para que vocês não fiquem perdidos ou tenham dificuldades, corre lá, a aula está bastante legal. E as pessoas que já assistiram, vêm comigo. Inicialmente, nós vamos falar sobre problemas clássicos da geometria grega, que ao todo são três, quadratura do círculo, duplicação do cubo e transecção do ângulo. Nós vamos entender cada problema e o porquê eles não foram resolvidos. Posteriormente, vamos aprender o método de Bion Rinaldi, aprender ou relembrar no caso, no qual vamos construir um polígono regular. E, por fim, construiremos a nossa própria mandala. Vamos lá? Os gregos antigos propuseram e resolveram muitos problemas de construções geométricas utilizando apenas régua não graduada e compasso. Porém, três deles não foram possíveis de ser solucionados, que foram transecção de um ângulo, duplicação de um tubo e quadratura de um círculo. Inicialmente, vamos falar sobre o problema da quadratura do círculo. Ele tem como intuito construir um quadrado cuja área seja a mesma de um círculo dado inicialmente. Com base nas figuras, nós temos a seguinte situação. O R representa o raio da circunferência dada e o X representa o lado do quadrado que nós queremos encontrar de maneira que a área do quadrado seja a mesma que a área do círculo. Na demonstração que nós vamos fazer, nós vamos ter que encontrar a área do círculo, que nesse momento está representada por AC, e a área do quadrado, que nesse momento está representada por AC. E ambas têm que ser iguais. Quando começamos a calcular as áreas, nós temos que a área do círculo vai ser πr² e a área do quadrado vai ser x², porque é lado ao quadrado, e nesse caso, o lado que nós queremos descobrir, vamos chamar de x. Resolvendo essa conta, nós temos a seguinte solução. Que o nosso x, para que a área do círculo seja igual à área do quadrado, obrigatoriamente tem que medir o valor do raio vezes a raiz de π. E é aí que está o nosso problema, no raiz de π. Historicamente falando, nós temos a seguinte situação. Em 250 a.C., Arquimedes conseguiu resolver esse problema, porém, utilizando outros métodos que não apenas fazendo a construção, utilizando regra graduada e compasso. Mas, em 1882, Ferdinand Lindemann provou que a construção de um segmento medindo π era impossível pelo fato de π ser considerado um número transcendente. Ou seja, é um número que não pode ser obtido através de um polinômio com coeficientes inteiros. Um exemplo disso que nós temos é o número 2. O número 2 é um número algébrico. Por que o número 2 é considerado um número algébrico? Porque ele pode ser escrito como polinômio x²-4 igual a zero, onde os coeficientes são inteiros, e uma das raízes desse polinômio é o 2. Por isso que o 2 é algébrico. Já o π, como é considerado transcendente, não possui nenhum polinômio onde os seus coeficientes sejam inteiros, de maneira que tenha como solução, ou seja, uma das raízes, o π. E vamos entender agora o porquê o raiz de π sofre consequência no sentido de não poder ser construtível. Então, vamos provar por absurdo a seguinte situação. A gente já sabe que π é não construtível por ser transcendente. Então, automaticamente, a raiz dele também vai ser não construtível. Mas, para realizar a prova dessa situação, vamos tentar provar que o raiz de π será construtível. Então, se o raiz de π for construtível, automaticamente, o π também será construtível, sendo considerado, então, um número algébrico. E nós acabamos de ver que π é não algébrico, por ser transcendente, e não tem nenhum polinômio com coeficientes inteiros que tenha ele como sendo solução do seu problema, ou seja, como sendo raiz. Então, isso é um absurdo. Logo, temos o porquê raiz de π não ser considerado um número construtivo e o problema da quadratura do círculo não ter sido resolvido com a utilização apenas de uma régua não graduada e um compasso. O intuito desse problema é construir um lado de um cubo usando apenas régua não graduada e compasso, cujo volume é o dobro do volume de um cubo inicial, cujo lado é dado. Como vocês podem ver na figura, nós temos o exemplo de dois cubos, o menor e o maior. O volume do primeiro vale V e o volume do segundo vale 2V, porque a gente dobrou o volume, que é a proposta desse problema. Então, quanto é que tem que medir o lado desse segundo cubo em relação ao primeiro, para que ocorra essa duplicação do volume de um cubo? Então, vamos entender um pouco o problema e ver o porquê ele também não foi solucionado. Dizem as lendas que esse problema teve origem por volta de 430 a.C., quando uma grande praga surgiu em Atenas e matou cerca de um quarto da população. Quando consultaram o oráculo de Delos, o deus Apolo ordenou que o seu templo, que era cúbico, fosse duplicado. Assim fizeram. Pegaram todas as dimensões do altar e dobraram. Porém, o volume aumentou oito vezes, não satisfazendo Deus, que assim permitiu a continuação da praga e a morte de outros indivíduos. Mesmo tendo alguns progressos na resolução desses problemas em diferentes momentos, feitos por outros matemáticos antigos, que também tentaram realizar soluções utilizando apenas regra e compasso, porém não tiveram sucesso, em 1837, Pierre Wontzel provou a impossibilidade desse problema utilizando apenas regra e compasso. A sua impossibilidade se dá pela seguinte situação. Vamos pegar um exemplo de um problema para, a partir dele, a gente entender o que acontece. Temos dois cubos, o cubo número um e o cubo número dois, onde sabemos a medida do primeiro cubo, que é x, e queremos encontrar a medida do segundo cubo, que é a. O volume do cubo dois tem que ser igual ao dobro do volume do cubo um. O volume do cubo dois está representado por v2 na fórmula e o volume do cubo um está representado por v1 na fórmula. O volume do cubo dois é dado por a ao cubo e o volume do cubo um é dado por x ao cubo. Realizando as contas, temos que o valor de a obrigatoriamente tem que ser x vezes raiz cúbica de dois para que o segundo cubo tenha duas vezes o volume do primeiro cubo. Temos, então, o problema no raiz cúbica de dois. O raiz cúbica de dois pode ser escrito em forma algébrica. No caso, seria o polinômio x ao cubo menos dois igual a zero. Porém, temos aí uma equação do terceiro grau. Não podemos recorrer à sua construção usando apenas régua e compasso, pois esse tipo de equação envolve números transcendentes e que acabamos de ver a impossibilidade da sua construção no caso do problema anterior. O problema da trissecção do ângulo foi deixado para ser explicado por último por causa de duas particularidades. A primeira delas é que não existe referência de quando esse problema começou a ser estudado. Porém, ele é considerado um dos mais antigos problemas relacionados à não construção em relação ao uso de régua não graduada e compasso. O segundo é que, diferente dos outros problemas, nem todos os ângulos são impossíveis de serem construídos por régua e compasso. O exemplo disso é o ângulo reto. Basta realizar a construção de um triângulo equilátero com um dos seus vértices no vértice do ângulo reto e como os ângulos internos do triângulo equilátero medem 60 graus, a sobra para complementar um ângulo reto será de 30 graus, que representa um terço do ângulo inicial que era de 90. A impossibilidade surge então, pois não conseguimos fazer a trissecção de um ângulo qualquer pela seguinte situação. Vamos dar um exemplo de um ângulo cuja abertura dele mede 9β. Para que a trissecção seja realizada, nós temos que conseguir construir 3β, porque 3β é um terço do ângulo inicial. Então, a partir daí, nós vamos tentar provar que 3β é um ângulo construtível e que eu consigo então realizar sua construção através do uso da régua não graduada do compasso. Quando o ângulo é construtível, automaticamente o seno desse ângulo e o cosseno dele também são construtíveis. Então, de forma a facilitar nossa demonstração, utilizaremos o seno de 3β para tentar provar se ele é construtível ou não. Quando temos o seno de 3β, nós podemos escrever ele como sendo o seno de β mais 2β. E aí, utilizamos uma das relações trigonométricas, onde a relação fala que seno de A mais B é a mesma coisa que seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A, que é como vocês estão vendo na demonstração. A partir daí, com base em cálculos matemáticos, nós chegamos que o seno de 3β é igual a 3 vezes seno de β menos 4 vezes seno ao cubo de β. Se substituirmos seno de β por x e seno de 3β por y, nós vamos obter o polinômio y igual a 3x menos 4x ao cubo. E aí, nós vamos perceber que, novamente, igual ao problema anterior, chegamos a um polinômio do terceiro de grau 3. E a sua solução não pode ser feita através do uso de régua e compasso. Porém, tem algumas demonstrações da construção da trissecção de um ângulo utilizando apenas régua não graduada e compasso, mas todas são falsas. Como vocês acabaram de ver, não tem como a gente fazer a trissecção de um ângulo utilizando apenas esses instrumentos. E, para que vocês percebam os erros, basta que vocês analisem o que está escrito. Claro, alguns tem os erros mais sutis do que outros. Então, em alguns momentos vocês podem achar o erro bem fácil, como também, em outros momentos, vocês precisam ter uma análise mais detalhada da situação para encontrar o erro. Agora falaremos sobre construção de polígono. Temos diversos exemplos que foram resolvidos de maneira bem fácil, como também temos exemplos que não foram nem resolvidos, como a gente mostrou anteriormente, que não tem como ser resolvidos utilizando o régua não graduado e compasso. Existe também a construção dos polígonos, que não são fáceis, mas que têm uma resolução. Porém, eles utilizam de uma sequência finita de operações para que, através de intersecções de retas, intersecções de circunferências, intersecções entre retas e circunferências, a gente vai determinando pontos até encontrar a figura que a gente procura. Algumas das regras básicas que devem ser seguidas na construção geométrica de qualquer figura é que pode-se traçar uma única reta ligando com a esquerda e dois pontos e com o compasso uma circunferência possível de ser traçada com o centro em um ponto conhecido e que passa por um segundo ponto determinado. Essas operações básicas utilizadas são justificadas pelos axiomas da geometria euclidiana. porém existe um método de Pion Rinaldini que facilita a construção de um polígono porque ele nos dá etapas a ser seguidas de modo que essa etapa nos permite construir qualquer polígono independente do número de lados. As etapas são primeiro traçar o diâmetro e a circunferência a ser dividida no caso como está trabalhando com construção apenas de régua não graduada e compasso o nosso segmento já vai ser dado então o segmento já é dado independente do tamanho dele e utilizaremos de régua e compasso apenas para traçar a circunferência com centros em A e B e raio igual de 8 da circunferência traçar arcos que se intersectam em ambos os lados da figura passo 3 dividir o segmento inicial em n partes iguais daqui a pouco vocês vão ver a questão que foi proposta e vocês vão entender essa questão dos lados da divisão do segmento inicial ligar os pontos de intersecção aos pontos pares da divisão do segmento e por fim ligar os versos da figura lendo assim parece muito complicado vamos então demonstrar de forma prática a utilização do método de Bion Rinaldini no exemplo proposto o exemplo proposto diz que dado o segmento AB construa um endecágono regular ou seja um polígono com 11 lados sabendo que AB representa o diâmetro da circunferência circunscrita essa circunferência circunscrita quer dizer que o polígono em si está no interior da circunferência ou seja todos os versos do polígono tocam a circunferência um ponto então pessoal vamos resolver o exercício proposto através do método de Bion para construir um endecágono regular que é um polígono congelado inicialmente farei os materiais que utilizaremos para construção do nosso endecágono regular utilizaremos de papel lapiseira compasso e como as réguas que eu tenho são réguas graduadas eu farei uso do esquadro por ele não conter graduação ou seja medidas esse é um material que eu tenho que mais se assemelha a uma régua não graduada o segmento já foi dado e como a questão falou nós devemos construir um endecágono regular que é um polígono congelado inicialmente nós precisamos encontrar o ponto médio desse segmento que será o centro da nossa circunferência circunscrita então como estava no vídeo anterior abrimos o compasso com uma medida qualquer maior que a metade do segmento e fazendo marcações com o intuito de achar a interseção entre elas com a mesma abertura eu coloco a ponta cica em A e realizo a outra marcação desculpa pronto encontrei os pontos de encontro entre os arcos de circunferência agora eu traço a reta esse ponto aqui em testão é o ponto médio do meu segmento que será o centro da minha circunferência agora eu pego o meu compasso e comece a utilizar o método de Bion isso que nós fizemos aqui não faz parte do método de Bion porque é o encontro do ponto médio então a partir de agora tudo o que a gente fizer vai ser seguindo o passo do método de Bion inicialmente desenhamos a nossa circunferência então ponta seca no centro do segmento e a abertura até uma das extremidades do segmento dado e aí então traço minha circunferência feito feito então o primeiro passo de Bion apaguei a linha central na qual encontramos o ponto médio do segmento para que a gente fique tão poluída daqui mais pra frente vocês vão ver que nós faremos bastante esse risco então dando continuidade o segundo passo é pegar o compasso colocar em uma das extremidades e abrir de modo que o tamanho da abertura seja do diâmetro dessa circunferência e aí eu traço dois arcos de circunferência um com a ponta seca em B e aí eu faço tanto pra cima como pra baixo ou de baixo e o de cima e faço o mesmo com a ponta seca na extremidade A e como vocês podem ver nós temos o ponto de encontro aqui em cima e o ponto de encontro aqui embaixo daqui a pouco vocês vão ver para que vai servir esses dois pontos o próximo passo dividir esse segmento em 11 partes iguais e como é que nós fazemos isso para dividir um segmento em partes iguais a primeira coisa que a gente precisa saber é em quantas partes a gente quer dividir ele no nosso exemplo como a gente quer construir um polígono a gente precisa dividir ele na quantidade de lados que esse polígono vai ter como no nosso exemplo são 11 lados nós vamos dividir ele em 11 partes só que aqui como nós vamos só dar uma demonstração rapidinho eu vou utilizar como se eu fosse querer dividir ele em 5 lados então 5 partes desculpa 5 partes depois o primeiro passo é fazer uma outra linha que parta de uma das extremidades essa abertura aqui é uma abertura qualquer não precisa ser calculada com o compasso também com a abertura qualquer a gente faz as marcações como são 5 lados que nós vamos dividir esse segmento a gente faz as marcações 5 vezes então 1 2 3 4 pegamos o último ponto da marcação e ligamos a outra extremidade do segmento e a partir daqui desenhamos retas paralelas a ela que partem de cada ponto então para fazer isso basta com a ponta seca no último ponto que te desenhou a gente vai marcar lá na extremidade que a gente ligou e aí com essa abertura botamos no ponto no próximo ponto e desenhamos um arco da circunferência desculpa botamos no ponto e desenhamos um arco da circunferência medimos novamente esse tamanho entre um espaço e outro e colocamos na mesma direção daqui a ponta seca e vemos onde elas se encontram os dois arcos da circunferência então então a reta que eu traçar partindo desse ponto e chegando nesse ponto que no caso será um segmento de reta vai ser paralelo a esse segmento como que me interessa é só dividir os segmentos o segmento inicial eu não preciso traçar até a interseção até porque depois o melhor fazer é apagar essas marcas que eu vou ter várias porque eu vou ter que fazer de cada um o desenho não ficar tão poluído então vamos voltar agora para o nosso exemplo pronto conforme a gente mostrou no exemplo agora de como dividir um algor em partes iguais como nesse caso nós precisamos de um polígono de 11 lados nós vamos ter que dividir esse segmento inicial em 11 partes iguais já fiz a linha com abertura qualquer eu já dividi em 11 pedaços com um compasso com abertura também qualquer e agora eu faço ligando o último ponto em ter a extremidade a outra extremidade que não foi utilizada inicialmente que no caso é a extremidade B e agora passo as retas paralelas com o compasso meço esse tamanho daqui e faço um arco de circunferência com a outra extremidade do de cá pronto com o mesmo compasso vejo o tamanho desse pedaço pequenininho que eu fiz no início na estante no caso e risco aqui também para descobrir o ponto de encontro entre as duas circunferências então a reta que é paralela a essa e passa por esse ponto parte desse ponto passa nesse ponto e passa nesse encontro dos dois arcos de circunferência então basta eu ligar esse ponto e ir na direção do encontro das duas dos dois arcos de circunferência como que me interessa é só onde ele marca nesse segmento e eu paro aqui mesmo e aí eu faço o mesmo para todos os outros pontos agora que o nosso segmento inicial já está dividido em 11 partes iguais porque o polígono que eu quero construir tem 11 lados a gente vai pegar e vai ligar os dois pontos que nós tínhamos feitos mais na frente e ligar somente as retas os segmentos de retas pares então o ponto inicial aqui é o zero sempre nós temos que ligar o zero para formar o polígono mas vamos deixar ele que ative um plano em conta daqui a pouco eu te volto nele então eu te conto zero um dois então o dois é par então eu tenho que ligar as minhas extremidades os meus então eu tenho que ligar os pontos de interseção daqui indicar ao dois e passar até ele tocar na circunferência tanto nessa direção como nessa direção então pego esse ponto de interseção de baixo ligo até o segundo encontro e passo para chegar na circunferência pego o ponto de interseção de cima ligo até o segundo segmento no lugar que ele está tocando no meu segmento inicial e passo até chegar na minha circunferência e o mesmo eu faço com o 4 com o 6 com o 8 com o 10 e com todos que forem par então vamos lá faço o mesmo agora com o outro lado passando pelos mesmos pontos que eu passei agora que eu já tracei agora que eu já tracei partindo do 0 eu vou ligando de 1 a 1 até achar o meu polígono como resultado final vamos lá pronto está construído no outro em decágono em decágono nosso polígono nosso polígono de 11 lados regular utilizando apenas rego e compasso porém esse método serve para desenhar diversos outros polígonos trouxe aqui alguns exemplos só para vocês comprovarem esse aqui é um eneágono também construído com o mesmo método de Bion onde a parte azul que é essa parte ao redor aqui é a circunferência a circunscrita a parte verde é o polígono com nove lados regulares e a linha preta aqui no meio foi o segmento inicial dado e aqui do lado tem um octógono que é um polígono nesse caso um polígono regular de oito lados o que acontece se reparem eu falei com vocês que a gente sempre precisa começar do ponto zero então aqui é o ponto zero e a linha sempre começa pelo ponto zero só que quando o nosso polígono for com um lado limpa assim nove lados onze lados uma quantidade de lados limpares o último ponto não é utilizado mas por um polígono em que o número de lados for par que nesse caso é o oito o último lado o último ponto vai ser utilizado por que? a gente só faz as ligações com os pontos pares então dois, quatro, seis o último ponto é o oito e oito é par já no caso do nove não dois, quatro, seis oito, nove nove não é par nove é ímpar então por isso que ele não faz parte da ligação e aqui a comprovação nesse caso nós temos um polígono de onze lados então se o nosso polígono tem onze lados o último ponto não é utilizado por que? porque o último ponto é ímpar então dois, quatro, seis oito, dez, onze onze é ímpar a gente não usa ele para a ligação e o zero sempre entra na ligação para realizar a construção da mandala utilizamos o mesmo conceito na construção do polígono no caso o método de Bion Rinaldini porém diferente da construção do polígono nós não ligamos o vértice ao seu consecutivo no caso da criação da mandala a gente vai ligando o vértice pulando alguns no primeiro momento nós pulamos de um em um vértice então a gente pega o vértice numerando os vértices no caso a gente tem dez vértices a gente pega o um liga no três o três liga no cinco e assim a gente vai fazendo até voltar ao vértice inicial depois pula dois então do um vai para o quatro do quatro vai para o sete e assim sucessivamente até a gente obter uma mandala do jeito que a gente quer ou com muita divisão ou com pouca divisão mas vamos mostrar isso na prática então pessoal agora que eu já fiz a limpeza do desenho no sentido de tirar todas aquelas linhas que poluem o desenho querendo ou não a gente vai para a produção do nosso mandala reparem que diferente dos outros exemplos eu não liguei os vértices ainda eu só fiz marcar onde eles estão em relação a minha circunstância então vamos pôr a mão na massa do Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E esse é o resultado final de uma mandala feita em uma circunferência circunscrita de um polígono de 15 lados, polígono regular. Eu tenho... aí vocês podem fazer... aí vocês podem fazer como quiserem, pintar, recortar, depende do que vocês mais gostam. Tem gente que gosta de pintar para desestressar. Nesse caso, como foi 15 lados, ficaram muitos pedaços. Eu tenho a minha primeira mandala que eu fiz, que foi de um polígono de 3 lados. E aí eu pintei e ficou assim. Há muito tempo e eu guardo até hoje. Não me perguntem o porquê. Mas é isso então, pessoal. Assim eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.